Já imaginou pagar para dormir em uma tenda no meio do deserto do Saara, ou em uma redoma de plástico transparente no meio de uma floresta? Pois é, existem hotéis assim, mas estes não estão na nossa lista, pois separamos hotéis ainda mais incomuns. Conhecer lugares históricos, provar comidas típicas e conhecer novos pontos turísticos fazem parte de qualquer viagem. Mas onde você vai passar a noite? Quartos de hotéis clássicos viraram coisa do passado, pois hoje mostraremos a você os 5 hotéis mais incomuns que existem pelo mundo. Hotel Iglu Iglus de vidro no meio da neve fazem parte das instalações deste hotel na Finlândia, que tem ainda quartos aconchegantes revestidos de madeira e visão panorâmica de onde se pode observar, além da bela natureza do local, também o lindo céu estrelado durante a noite. Este hotel é realmente surpreendente, e apesar de congelante, aposto que você encararia esta experiência. Hotel Grande pra Cachorro Se você gosta de cachorros, vai adorar este hotel, pois ele é simplesmente a maior réplica de um beagle que existe. Isso mesmo, localizado em Idaho, nos Estados Unidos, o local é todo tematizado. Ele foi aberto em 2003, tem apenas 2 quartos e um jardim cheio de cães da raça. Por apenas 92 dólares você pode passar a noite lá, mas se não quiser ficar hospedado ou não tiver vaga, além de visitar e tirar fotos do local, você pode fazer compras em uma lojinha que vende produtos relacionados. Hotel Diverso Este hotel em Berlim é uma verdadeira instalação artística, e está nesta seleção porque cada quarto tem um estilo e uma peculiaridade. Por exemplo, em alguns quartos as camas são suspensas, já em outro, ao invés de cama, os hóspedes encontram caixões para se deitar. Essa diversidade é levada muito a sério. Para você ter uma ideia, um dos quartos mais bizarros do hotel é literalmente de cabeça para baixo, ou seja, toda a mobília está no teto. Que doideira, não? Hotel Avião O que você acha de dormir em um avião hotel? Claro que não será durante um voo, mas esta é a proposta do hotel Costa Verde, que transformou um avião em quarto. Batizada de Fênix, a suíte deste hotel de luxo na Costa Rica foi feita em um Boeing 727 reformado, e colocado no meio de um parque nacional, proporcionando aos seus visitantes a sensação de estarem de fato na selva. Hotel Submerso Ok, se você ainda não ficou impressionado com os hotéis anteriores, eu acho que esse vai te deixar de boca aberta. Bom, que a vida marinha é surpreendente, todos sabemos. Mas imagine que legal poder admirá-la sem ter que se molhar. Pois essa é a ideia deste hotel inovador, que oferece um quarto completamente submerso no mar. As águas ao redor são a casa de tubarões-baleia, arraias, colfinhos, tartarugas e um grande recife de corais. Passar a noite aí com certeza será uma experiência inesquecível. E você? Já se hospedou em algum hotel diferente? Qual destes te deu mais vontade de conhecer? Conte para a gente aí nos comentários! Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo e até mais!